Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. Agora o espaço aberto para ele, Gustavo Duvale, diretamente de Brasília, o comentarista de economia e política do Jornal da Onda. Olá amigos, como acabou a reunião do G20, nós podemos voltar ao nosso cenário doméstico. Se bem que ontem, com o anúncio da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais 35 pessoas, 34, tomou parte do noticiário do dia. Mas o pacote fiscal, que é o mais importante do ponto de vista econômico, que está para ser divulgado a qualquer momento, eu espero que seja divulgado amanhã. Mas vamos fazer uma pequena especulação sobre o que tem saído na imprensa. Uma matéria no valor da semana passada fez um esboço do pacote e chegou em torno de 45 bi, com limitação do salário mínimo a 2,5%, até 2026, que dá 10 bi. Uma redução da duração do seguro-desemprego, 10 bi. A redução da elegibilidade do abono, 12 bi. E redução de benefícios quando os militares se aposentarem, 5 bi. Além da regulamentação do super salário, 5 bi, mas aumentaria risco de aprovação da PEC quinqueno, que está no Congresso Nacional. E emendas, mas não se sabe quanto vai ser tudo isso. Educação e saúde não teriam corte específico, mas o Globo menciona que mudança dos limites é possibilidade concreta. Essa última frase é entre aspas. O pacote incluiria também proposta de taxação das grandes fortunas. Lembrando que a Câmara dos Deputados já rejeitou essa proposta recentemente, mas ela foi aprovada no âmbito do G20. E diz, a gente não sabe o quanto, a Folha de São Paulo, né? Diz que o andar de cima entrará no pacote e traz um item mencionando o super salário. O que vai ser um negócio muito difícil, porque é um super salário no setor, porque é do judiciário. Ou seja, desembargadoras que ganham acima do mínimo, ministro, essa tropa toda do judiciário. Eu quero ver como é que o governo vai fazer. Diz que está no pacote. Já a Veja fala em pacote de 30 bi em 2025 e 40 bi em 2026. E segundo o Estadão, a inclusão das despesas obrigatórias como salário mínimo, saúde, educação, das regras do Acaboço, é vista com possibilidade real. Já o Itaú acha que o pacote vai ser de 40 bi em 2026, porque para 2025 há dúvida se o pacote consegue ser aprovado ainda esse ano. Vai ser muito difícil mesmo, quase impossível. A minha visão é que efetivamente ninguém sabe de nada e está todo especulando, todo mundo especulando sobre o que está acontecendo. O presidente Lula se reuniu com os militares para ver o que é que pode ser feito. Vem se reunindo com o meio mundo desde o início dessa discussão e vamos ver o que é que vai acontecer. Lembrando que o ministro Haddad subiu a régua das expectativas desse pacote. Ou seja, qualquer coisa abaixo de 40 bi para 2026, os ativos daqui podem voltar a piorar. Ou seja, o sentido de risco do investidor tende a aumentar. Enfim, vamos esperar, vamos esperar para ver se sai hoje mesmo esse pacote, qual é a extensão que ele vai ter, ou se na realidade é uma bola furada sem nada importante no processo de volta do risco fiscal do Brasil. Por hoje é só um grande abraço a todos e até mais.